Música 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 Vamos lá. Menor R que começa, Sansão responde, DJ, segura o grito, por favor. Mano, eu queria pedir mais uma vez pra quem tá aí no canto, mano. Sem querer ser deselegante, quem não estiver batalhando, não estiver acompanhando MC, por favor. Teve MC que eu já pedi, que já saiu e voltou, mano. Por favor, mano. Por favor. Por favor, mano. E aí, rapaziada, eu não quero citar nomes, mano. Mas eu tô olhando na bolota de vocês, vocês sabem o que eu tô falando de vocês. Vocês são MC, passa o nome aqui, certo, mano? Eu tô pedindo na educação, parceiro. Se quiser teimar, demorou, mas vai cair no molho, tá bom? Eu sorteio alguns lenzinhos aí. Vamos que vamos. Quem começa? Menor R que começa, Zona Leste. Quem quer batalha boa, grito o que? Tá mais ou menos, DJ, segura aí, rapaziada. Quem quer batalha boa, grito o que? Quando tá bom lá em cima, vamos viver essa vibe nova, mãe. Boa noite, Batalha da Leste. Boa noite, Batalha da Leste. Boa noite. SP Selva de Pedra, Tônica, O Tringue, Ande. O que vocês querem ver? Sangue. SP Selva de Pedra, Tônica, O Tringue, Ande. O que vocês querem ver? Sangue. Não brinquei. Não brinquei. Não brinquei. Eu brinco, já vou rimando. Tudo à minha volta, eu vou observando. Papo reto, truta, eu não faço feio. Vou matar um MC perdido, mais cego que tiroteio. Eu brinco, surfo no beat. Sabe, eu te brinco, eu tenho palpite. Agora eu rimo com tudo que eu sinto. Pelo seu olhar, você tá perdido, deve tá em um labirinto. No labirinto eu não tô. Você que tá. E aí se apavorou. Me chamou de cego. Deu pra entender que até o cego tem mais visão do que você. Aê, mano. Esse que é o intuito. Cego tem sentido. Cê não rima, eu sinto muito. E não há nada que eu possa fazer. Que eu vim acabar com essa graça em dia de lazer. Eu tô apavorado, o problema eu soluciono. Com a cara desse MC aqui não tem como. Aê. Papo reto, amassa esse inseto. Por isso que eu já piso no MC que é discreto. Aê, cê não desanima. Quem vê cara não vê coração. Vê coração, ouve minha rima. Essa aqui é a diferença, irmão. Cê fala da cara, eu falo do coração. Não preciso ver seu rosto pra escutar sua rima. Pelo visto é isso que as batalhas ensinam. Papo reto, agora na disputa. Mas só de escutar sua rima eu já vejo sua conduta. A sua conduta é de mente fraca. Não olha no rosto e julga o livro pela capa. Já era, eu espero. Começa a olhar no meu olho se não toma um dois a zero. Minha mente é fraca, eu já rimo, sei que o morte. Hoje você tá vendo o elo fraco ficar forte. Aê, cuzão, que é sem distração. Agora você vai ficar sete palmo do chão. Elo é a maquininha. Tá ligado que eu vou mandar nas minhas linhas. Ó que bagulho inédito, nós se trombando. E cê quer passar essa derrota aqui no crédito? Não, não, seu fusão, que você é o vacilão. Aê, me chamou de cego, pode crer. Agora eu tô cansado de bater. Esse cara aqui é feio. Me chamou de ruim, leva tanta porrada, nem sabe de onde veio. Eu não sou cego, ô seu vacilão. Elo é a maquininha, cê perde na aproximação. Aê, por isso que você vai pro cachão. Você tá perdido porque você é o vacilão. Que eu tô agora na disciplina. Eu acho que ele é surdo, ele não escutou minha rima. Aê, topo reto. Agora nós já desenrola. Você é fraco e vai ficar na escola. Aê, mano, pode ir embora da batalha. Eu não perco na aproximação. Sua aproximação é falha. Cê tá ligado? Aqui eu nem me assemelho. Você é ruim, eu vou te dar um cartão vermelho. A minha aproximação é fazer a conquista. Por isso que agora eu já te mato na pista. Eu já rio e visto a camisa. A minha próxima atiração é te tirar dessa rima. Pode tentar, mas fez o inverso. Não conseguiu nem completar o próprio verso. Aê, vai cair a ficha. Que cê pagou de jacaré, mas cê é só uma lagartixa. Não, não. Papo reto, você fala bosta. Mas agora truta, você vai ter a proposta. Aê, papo reto, você é o vacilão. É normal perder a rima e você não erro de dicção. Eu falo muita bosta, confere. Manoer, 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 Manoer. Esse que é seu vulgo. É bosta, por isso eu disse tudo. Carai, isso daí me atacou eu. E o seu vulgo é bosta, puta. Nem sei qual é o seu, cara. Cê ligado? Eu esqueci. Caiu na memória desse MC. Barulho pretinho, áudio! E aí, jurados? Temos? Jurados em 3, 2, 1. Não mandam sanção para a próxima. Vai! Vai sair muito barulho, é? Muito barulho pro Menor R, familiar! E aí, jurados em 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2